Essa situação do próprio hip hop se organizando individualmente alguns elementos e estudar de verdade, mano. Sabe uma das coisas que me fez estudar, fazer faculdade, mano? Foi uma pessoa me ligar pra eu fazer oficina de grafite. E ela perguntou se eu era formado em alguma coisa. E como eu não era, aí ela, então você não serve, mano. É isso, velho. Tá ligado? Então você não serve. Tô ligado. Mas eu falei, eu tenho 20 anos que faço grafite, mano. Você quer dar oficina de grafite, eu não sei, porque eu tenho uma graduação. Então eu vou ter que, sabe? E talvez ela não tá errada, mano. A nossa visão de rua é tipo assim. Eu sou formado nas ruas, maluco. Eu não preciso dessa merda, não. Tipo assim, tá ligado? Que é uma visão de rua. Eu sei. Tá ligado? Você vai caminhar, você vai viver a tua vida. Mas se você parar um pouco e falar. Vale a pena estudar. Tá ligado? Vale a pena, mano. E às vezes não é... Que o estudo você cresce, mano. O estudo, o estudo é assim, em determinado momento é muito importante pra nossa cultura ou individual. Sim. Só que assim, eu acho que o artista, ele não tá preocupado nessa parte institucional, tá ligado? Eu preciso do representante pra resolver meus problemas de papel. Tá ligado? Não é à toa que a gente tem vários problemas dentro da Secretaria de Cultura que o cara não sabe fazer um portfólio, velho. Verdade. E o cara mexe com arte, mano. A arte não tem só o papel, não. Hoje em dia a arte tá no computador, saca? No Word que eu, em 95, eu tinha um Word. Então assim, as pessoas, o artista, ele tem que começar a ter propriedade de saber escrever, mano. Sabe? Fazer um portfólio. Salve, salve, rap maníaco. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz. Paz.